Ei, Minas Gerais bonita! Você que passou a Páscoa e lotado de parentes que não cabiam no seu apartamento, dá uma olhada nessa casa aqui. Zero bala, já equipada com todos os eletrodomésticos. Tudo de primeira linha. São quatro suítes e a primeira aqui, no nível da piscina. Aliás, quase dentro da piscina, olha que beleza. A casa também é entregue já com todos os armários. E dá uma olhada no detalhe do acabamento desse porcelanato negro. Que contrasta muito bem com o travertino da escada. E no andar dos quartos, o piso é um indus parquê. Bancada em nanoglass. E a vista pra sua piscina aquecida e pra reserva do condomínio, olha. Ali não pode construir nada. Você achou que aquela ali que era a suítem master, né? Não, é essa aqui. Olha o tamanho. Closet, tipo uma loja de shopping. Com esse LED de fora a fora. E esse corretor bonito não tá incluso no preço. Duas pias esculpidas no nanoglass. E o box gigante. E aí? Eu só achei um defeito. Ela não é minha. Mas pode ser sua.